A Toyota não perdeu tempo e mostrou para o mercado várias inovações dos seus principais modelos. Já mostramos o Etios e hoje você vai conferir a picape Hilux e a SW4. E mais uma vez o Bahia Motor saiu da Bahia e veio aqui em São Paulo trazer mais novidades pra você. Dessa vez falamos dessas duas máquinas. Pois é, a Hilux e a SW4 que traz um novo motor, agora com motor flex e transmissão de 6 velocidades. Quer conferir as novidades? Então vem com a gente. Acompanhe agora aqui no Bahia Motor. Para falar de mais novidades, a gente veio aqui em São Paulo trazer novidades sobre a Hilux e a SW4. Conversando com o Ricardo Baixos que está aqui com a gente. Explica pra gente por que essa pretensão de trazer os dois veículos na versão flex. Olha, Dinho, é isso mesmo. A gente está completando a linha da Hilux e a SW4 hoje. Então chegamos agora com as motorizações a etanol e a gasolina, que é o veículo flex, com transmissão automática. É o único na categoria que oferece a transmissão automática. Então chegamos aí com uma opção muito interessante para o consumidor. Seja o consumidor que quer usar esse veículo para o lazer, no uso urbano. Mas também para o veículo de estrada, que é aquela característica de robustez, de qualidade da Toyota. Ele também pode ser usado no trabalho. Qual a estratégia da Toyota para que esse carro não tenha um consumo muito alto, já que agora ele vem com uma motorização diferente? A gente já tinha um retorno dos nossos clientes de um consumo dentro do esperado. Mas nós não descansamos. Nós trabalhamos agora para melhorar. Ela está em torno de 7% mais econômica do que a anterior, a versão anterior. Muito graças à nova transmissão automática de 6 velocidades. Então isso veio contribuir bastante para o desempenho dela. E nós focamos no motor basicamente no consumo. A potência é a mesma da geração anterior, 163 cavalos. Mas o consumo, eu acredito que vai superar até os 7%. Mas nós conseguimos números bem interessantes. Para a gente deixar claro as mudanças que são presentes nos dois casos. Eu queria que você detalhasse primeiro na Hilux. O que é que tem de diferente nessa versão? Olha, é basicamente o conjunto mecânico. É isso que nós mudamos. Todos os itens de segurança, de conforto, controle de estabilidade, airbags, o Isofix para a questão das crianças. Enfim, toda a questão do pacote de segurança, de acabamento, de refinamento, ele foi mantido. Então o que nós lançamos no final do ano passado está mantido na Hilux. O que nós mudamos, claro, foi a motorização. Então está o motor mais silencioso. O motor a diesel, ele sempre tem aquele barulhinho tradicional. Esse aqui é mais confortável, é diferente o nível de conforto. Então basicamente essas foram as mudanças. Transmissão, como eu falei, e alguns outros ingredientes. Suspensão também. No caso da SW4 foi a mesma coisa. Nós mantivemos todo o acabamento refinado da SW4 que foi anunciado no começo desse ano. Então mantivemos a versão flex com a questão da mecânica que foi trocada. Então agora nós temos ela também na versão flex. No caso da SW4 a gente tem também uma versão com transmissão manual. Mas ela conta também com a mesma transmissão de seis velocidades, que permitiu também ganhos de até 7% no caso do consumo da SW4. A gente sabe que a expectativa do mercado num todo, o mercado automobilístico, não é muito boa. A gente imagina que vai haver uma queda nas vendas. Queria saber qual a expectativa da Toyota em relação a essas novidades no mercado e o que é que vocês planejam para poder acertar em cheio o consumidor. Nós queremos manter a liderança nos segmentos que nós atuamos, no caso desses veículos da Hilux, seja da SW4. Então o nosso objetivo é manter essa liderança. É claro que quando o mercado for melhorando, nós queremos manter e crescer junto com esse mercado. As expectativas de venda desses veículos estão em torno de 200 unidades, no caso da Hilux, e 300 unidades por mês, no caso da SW4, que é um volume interessante nesse momento, como você comentou, de um mercado ainda não totalmente recuperado. Mas nós esperamos sim que a retomada, que esses veículos venham complementar a linha. Então nós apostamos bastante no mercado e estamos oferecendo opções ao consumidor. Legenda Adriana Zanotto